Comenta a importância desse tipo de protesto na arte, por favor, abraços. Eu acho que você, como você faz música, é uma opção de cada artista, mas você faz involuntariamente até, a crônica do teu tempo, né? Você comenta um pouco aquilo que está acontecendo, reage um pouco às coisas que acontecem no mundo, nas coisas que você vive, você expressa aquilo que você pensa, tem uma ideia. E essas músicas, a gente sempre se permitiu falar sobre tudo, né? A gente tem músicas de amor, músicas que a gente coloca questões, né? A gente tem essa coisa messiânica, né? A gente é mais questionador, né? Então a gente coloca questões para as pessoas pensarem. Eu acho que a gente sempre faz isso, inclusive agora, voltamos a fazer e sempre fizemos, né? Assim como a gente faz canções de amor. E eu acho que, assim, falar que é importante ou não é importante, não sei porque fica parecendo que você está querendo cagar a regra, assim. O artista tem que falar, faça um... Eu não acho que isso, acho que são escolhas, né? Na nossa banda, isso sempre foi muito natural. E tem aquela coisa que tem que funcionar como música, né? Porque às vezes você tem uma boa ideia, você fala assim, puxa, que legal se eu protestar, contestar essas... Só que... A ideia é fechadinha, mas ela não funciona como música. Mas tem que funcionar como você tem que fazer uma boa letra, um refrão, um riff, uma melodia que ela aconteça, né? Então, aí que está o X da questão, né? Às vezes você tem uma boa intenção e não consegue fazer uma coisa que funcione. Isso também é uma questão, né? Imagino até que tinha letras que vocês nem concordavam com a letra, porque vocês têm pensamentos diferentes, né? Sim. Eu não sei se é uma lenda, eu acho que eu li uma época que era igrejas ou... A igreja é a única que tem essa questão, assim, que o... Que algumas pessoas não ficavam no... Acho que o Arnaldo, uma época, ele não... Quem cantava? O Nando, a música do Nando. Ele saía ou ele... O Arnaldo saía, ele não... É, eu lembro que tinha isso. Mas foi por um tempo, depois eu acho que ele... Mas eu até entendo, esse caso é um caso mais localizado, assim. Apesar da música falar, eu não gosto, eu não gosto, assim, na primeira pessoa, então não é... É uma coisa que o cara tá falando e tal. Eu até entendo a visão do Arnaldo de falar, pô, que a igreja não é só isso, né? Tem o outro lado todo da fé das pessoas que merecem respeito. Por aí vai, é a visão dele. E com a qual eu também concordo, embora eu não saísse do palco. Mas é... Eu acho que é mais isso. O resto eu não lembro de nenhuma música que tenha gerado esse tipo de coisa. É, porque também esse tipo de discussão, né? Acontecia antes, né? Se eventualmente... Vamos colocar no disco, vamos mais... Quando a gente tá mostrando aqueles trabalhos pra escolher, tem coisa, você fala... Ih, poxa, essa letra aqui... Mas aí dá nem pra... A música nem seguir adiante, entendeu? Entendi. É, quando as coisas chegam lá, a gente tá concordando. Esse tipo de papo que a gente tá falando, ó, você tá falando isso, mas as pessoas podem entender isso, isso aqui, a gente sempre fez muito. Essa, por exemplo, teve problema com a igreja, com algum tipo de... Teve, teve, sim. Na época teve, sim. Bastante gente, inclusive, né? Padre. Tinha uma vez que a gente tava tocando um programa no rádio, né? Tava tocando um músico, ele falou, ligou aqui, eu não sei, da... O Arcebismo. É, metropolitano. Mas aquilo tudo acabava ajudando o disco, né? É, né? Sempre isso. Como a gente era mais jovem, então, algumas coisas venciam pelo... Pela loucura mesmo, de falar, vamos fazer uma coisa bem... É, ousada, né? É, porque vai se falar sobre isso, né? Então, acho que hoje em dia a gente é mais criterioso, assim, mas... É. Até porque os tempos mudaram, né? Total. Assim, acho que eu... E acho que pro bem, porque eu acho que tem gente que reclama disso, mas... Isso significa que você tem que pensar no que você tá falando e... Não que pensem, né? A maioria fala sem pensar e já sai me emitindo juízo sobre uma coisa que nem... Que nem sabe. Nem sabe direito, mas eu acho que o exercício de pensar e avaliar aquilo é sempre saudável. E aí... E aí... Obrigado.